Quer aprender a fazer um omelete desse aí? Olha que lindo! Fica no vídeo até o final que eu vou estar passando pra você passo a passo. Vou fazer um omelete desse aqui. Galera, esse omelete aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar três ovos. Uma cebola. Fubá. E um tapoé. Beleza? Vamos lá pros papás. Aqui nesse tapoé você já vai quebrando os ovos. Uma pitadinha de sal. Não coloca muito não, hein? Só o agosto, tá? Já vai dar um mexidinho aqui. Agora eu vou descascar a cebola. Já tá colocando. Já adicionei aqui a cebola. Agora vamos adicionar o fubá. Vou fazer três colheres de fubá. Uma colher pra cada ovo. Mas aí você já tem que mexer. Tá bom? Criar caroço. Tá mexendo. Uma coisa. Mais uma coisa. Mexendo. Mexendo. Mais uma coisa. Tá mais um. Mexendo. Mexendo. Por favor. É só bater. Vou bater. Nessa coisa. Bater. Vai ficar só muito homogêneo. Não tem nenhuma pedra de fubá, nem nada. Bora só levar ao fogo. Quer aprender a fazer um omelete desse aí? Olha que lindo. Fica no vídeo até o final que eu vou estar passando para você passo a passo. Vamos fazer um omelete desse aqui.